Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar Tô chegando, coisa que gosto é poder partir sem ter plano Melhor ainda é poder voltar A nossa casa é só mais esperto, né? Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que sai e quer ficar Tem gente que vê o sol olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida Nossa Cicerone Maria Helena Calvão se encontra com a Margot na estação Mande notícias do mundo de lá Mande notícias do mundo de lá Mande notícias do mundo de lá Me dê um abraço, venha me apertar Mande notícias do mundo de lá 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 Vamos tentar novamente. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que sai e quer ficar. Tem gente que vê e o sol olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida.